Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. Galera, hoje eu estou aqui no GTA V usando o servidor 5M dentro aqui do Nano M Drift, tá? É o nome do servidor que eu estou usando, beleza? E galera, hoje eu estou aqui com o Mazda RX-8 do Mad Make. Bastante de vocês pediram pra trazer esse carro nos outros jogos, mas não tem em outros jogos e tinha aqui no GTA V. Então eu resolvi trazer pra vocês aqui no GTA V. Não vai dar pra mim fazer uma customização de fato certinho, todo equipadinho o carro. Porque ele já está todo equipado, mas dá pra gente mexer um pouquinho no motor e fazer um pouquinho de drift aqui com vocês. Demorou? Então se você já gosta de GTA V, se você quer mais vídeos aqui no canal, deixa bastante gostei aí pra mim. Demorou que é uma forma de eu saber se vocês querem ou não. Deixa eu mostrar pra vocês aqui alguns detalhes do carro. O escapamento dele é igualzinho mesmo da vida real lá, né? Que é no para-choque ali, ó. O escapamento é no para-choque, mano. Insano demais. Essas rodinhas aqui eu infelizmente não consegui colocar uma roda bem igual ao que está, né? Na vida real. Até porque ele usa várias rodas. Eu vi vários vídeos. Eu vi várias fotos com rodas diferentes, aerofólios diferentes, body kits diferentes. E aqui não tem como colocar mais nada. E só trocar a roda no caso que só dá pra fazer. Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Encar Options. E aqui, galera, ó. Em Customizations, não dá pra gente mexer aqui no motor. Freio, transmissão, buzina, suspensão, tá? Daqui a gente baixar e levantar aqui. Blindagem e a roda. E seguinte, rapaziada. Eu tô aqui com... Tô aqui com um amigo... Não é um amigo, né? Mas é um parceiro que eu achei aqui dentro do 5M. E eu vou fazer um driftzinho aqui com ele. E é nóis. Demorou? Bora lá. Bom, beleza, né, galera? Agora vamos lá. Bora. Fazer um driftzinho aqui, ó. Tem um gringo aqui que apareceu aqui pra dar aquele suporte com nós, né? E vamos lá, manos. Esse carrinho aqui é muito bom, manos. É raro a gente achar alguém aqui pra jogar junto, né? Fazer um driftzinho junto. E eu achei esse cara aqui, o Maxon. Gente boa demais. Quando eu bato, ele espera. Ou quando ele bate, eu espero. Quando acontece alguma coisinha dele bater em mim. Eu vou lá e peço desculpas. Ele também pede desculpas. Muito louco, mano. Achei muito louco mesmo. Eu tava numa sessão esses dias. Que o cara quis entrar no carro. Pra ver eu fazer no drift. Tipo, ficar num passageiro, sabe? Muito louco, mano. Eu ia gravar pra vocês. Na verdade, eu já estava gravando pra vocês. Só que eu caí do servidor. E aí eu acabei que não conseguindo concluir a gravação. Essa partezinha do mapa aqui, ela é bem chata. Mas quando eu chegar na outra parte ali, ia ser melhor. Esse carrinho aqui é muito bom, mano. Pra drift. Eu não achava... Eu não... Eu não achava que ia ser tão bom assim, não. Vocês viram lá como é que é o escapamento? É bem rico em detalhes, né, mano? Tem bastante detalhe. É bem, tipo, igualzinho mesmo com o carro do Mad Make. Ó, ele passou pela grama ali e tal. De boa. Bora. Tem umas curvas aqui. Esse carro aqui, ele é bom pra curva de alta. Ui! Curva alta. Tipo, de alta velocidade. Ele manda o drift muito, mas muito fácil. Agora essas curvinhas, assim, que é de baixa velocidade, é um pouquinho ruim. Aí já o Silvio já ganha. Mas curva de alta, mano. É muito louco. Tá chegando a parte do mapa que vocês vão ver. Ó, curvinha, assim, ó. Com alta, é muito bom. Vou passar um toquinho. Ei, ei, ele bateu. Aí, ó. Já pedi desculpa. De boa. É da hora. Quando você joga com o pessoal assim, é da hora, mano. Quero gravar agora com o Butui. Fazer uns driftsinho da hora com ele. Mas eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários. Carros, tipo, sugestões, né? Pra carros aí, pra gente já usar junto. Pode ser algum carro temático, alguma coisa do tipo assim. Não sei. Beleza? Pode comentar aí. Eu começo a falar e eu começo a perder a concentração, mano. Ó, curvinha baixa. Freia bem. Reduz. Aê, boa. Oi, puxa. Volta. Eu errei, eu errei. É, a curvinha, assim, com alta, mano. Ele vai embora, mano. Olha. Olha isso. Cê é louco, mano. Muito insano. Muito de boa. Muito de boa. Reduz um pouquinho. Sofou um toquezinho no para-choque dianteiro. Aqui também. Toquezinho não, né? Arrebentei mesmo. Coladinho no para-choque no guard-rei, mano. Da hora. As curvas de alto estão acabando. Vou começar agora um zigue-zaguezinho ali. E nessa parte o meu carro... Ih, rapaz. Eita, ele também bateu, ó. E nessa parte o meu carro, ele não é tão bom assim. Esse carro aqui não é tão bom. Como eu falei pra vocês, em curva de alto, ele é melhor. Mas vamos tentar puxar alguma coisa ali. Aqui, ó. Puxa pra cá assim, ó. Segura bem. E já manda pro outro lado. Ah, moleque. Tá vendo? De tanto eu fazer essa cena aqui, ele já sabe que o carro dele é melhor. Aí ele vai na frente. Porque se não, eu fico travando o drift dele, mano. Aí ele já tá ligado. Tô jogando com esse carinha aqui já tem muito tempo já. Se eu não me engano, ele deve até acompanhar o canal. Se você acompanha... Eu não sei se ele vai entender, né? Porque ele é americano. Provavelmente não vai entender muito bem. Mesmo com legenda em inglês, ele não vai entender muito bem. Mas espero que ele dê um salve aí. Aí, errei. Ó, eu erro. Ele vai perceber e vai parar lá, ó. Mano, muito louco. É muito louco achar pessoas assim. Oi, aí. Foi mal, foi mal. Ele mandou, ó. De boa. Ai, eu e ele errou. Com certa. Boa, moleque. É droga que dá pra tirar cada fino, mano. Tem uma parte ali na frente, ó. Que é as curvas mais em alta. Vocês vão ver, mano. Muito louco, velho. Ó o fino do para-choque no guarda de rei, mano. Você é louco. Muito insano. Opa, ele errou. Vamos esperar ele aqui. Bora? Bora. Tá vindo um nego aí, mano. Vai atrapalhar. Ai, sabia. Sabia que ia dar ruim. Eu ia apertar o modo fantasma, mas... Fiquei naquelas. Eita, acabei que não esperando o cara, mano. Ele tá lá atrás ainda. Vamos esperar ele aqui, ó. Ih, rodou, hein. Viu no mapa ali que ele rodou. Também já tá na hora de a gente voltar já, ó. Vamos voltar, vamos voltar, gente. Bora, bora. Bora, 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 bora. Esse carinha aqui na frente, hein. Também estranho. Bora, carinha. Bora, bora, bora. Aê. O carrinho dele não anda, ó. O carrinho dele não anda. Tá pior que o Silvio ali. Mas dá pra levar. Bora. Vamos subir, vamos subindo. Acelera, meu parceiro. Ele faz muita transição. Vamos, cara. Ih, rapaz. Eita, nós. Ó, tá vendo? Aí. Vamos assim agora. Pra dar pra ir. Tô mal. Meu carro entrou ali nos matos ali um pouquinho, mas dá nada. Ui. Nossa. O ping é tão grande, mano. Olha o que eu fiz com o cara, mano. É porque assim, você dá um toquinho no carro do cara, pra você é um toquinho, mas pra ele lá é uma paulada, mano. Que é o ping é muito alto, mano. Igual quando eu tava jogando com o Butui. Esse carinha, ele fica andando muito pra lá e pra cá, velho. Ele faz muito zigue-zague, ó. Não dá, cara. Não é assim, não. Funciona as coisas. Vamos lá, vamos lá. Não dá, ele não fica... Ele não mantém um padrão ali. Fica muito no zigue-zague. Ele não dá, amigo. Vamos lá, rapaziada. Olha a parte do zigue-zague agora subindo, hein. Tentar buscar o Silvio. Ele é muito ruim esse carrinho na subida. E em curva de baixa. Mas tanto é pegar ele aqui, ó. Fazer um driftzinho legal. Puxa. Ó, bem pertinho da parede. Mano, é muito louco, velho. Ele até esperou, hein. Ó. Opa. Boa, moleque. Coladinho na parede. Da hora. Essa parte aqui é legal fazer descendo. Fazer subindo não é tão legal assim, não. Beleza, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar pra mim aqui o seu like. E ajuda demais aqui o crescimento do canal. Demorou? Se inscreva aqui, caso não for inscrito. Ative a descrição de vídeo clicando no sininho. Me siga lá no Instagram, que é o arroba lggames. E eu, Brunessa, um grande abraço. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de